Falando em semana abençoada, ele já está aqui, Daniel Atala, pra que a gente conheça o astral da semana, né, Dani? Exatamente, seja bem-vindo! O que eu tô sabendo, acho que a produção já te entregou a cor da semana, será? É essa? Não sei, mas eu já tô achando que já estão começando a entregar aqui. Como você sempre vem no tom certo, eu acho que eu, sem querer, acertei o caminho. Já não foi? É, sem querer, acertei. Mas vamos começar pela lua, então. Que lua teremos nessa semana? Essa semana é a lua nova, que vai atuar, e naturalmente, sabe o que vai fazer? Com que a gente repense a parte espiritual, como que a gente tá tratando o divino que está junto de nós, aquilo que a gente trabalha com o espiritual. Muita gente acha que espiritualidade é religião, e não é religião. Religião, cada um pode ter a sua, e maravilha se você conseguir encarar com respeito à religião do outro. Eu digo que assim, esse seria o correto. Mas espiritualidade é como você lida com o teu mundo, com você, o quanto você trata o teu corpo como sagrado, o quanto você trata a tua casa como sagrada. Então, quer dizer, é você observar isso. Então, esta semana, a gente vai ser colocado de encontro à forma como a gente lida com o nosso espiritual. Então, você tem cuidado de você, você faz silêncio no teu dia, você para e pensa no que tá acontecendo com você ou não? Se você não tá fazendo nada disso, você vai sentir que a semana vai ser pesada. Isso vem como uma cobrança, então? Vem como uma cobrança. Muito bem, é isso mesmo. Vem como uma coisa assim. O que você tem feito? Ah, mas eu não me trato. Ah, eu vivo me machucando. Você vai sentir peso essa semana. Então, por exemplo, quem não se alimenta direito, quem não dorme direito, quem não come direito. Agora, ah, Daniel, eu faço tudo isso. Eu posso mudar essa semana? Mas é óbvio, você muda essa semana e relaxa e coloca o teu melhor, sabe? Aquela coisa, peraí, deixou trabalhar isso. Então, esta é a semana. E a cor da semana? A cor da semana é? É? O verde, exatamente. Esse verde esmeralda, esse verde... Nossa, é justamente o da saia. Exato, olha só. É a corzinha igual, idêntica, gente. É a cor da minha saia. É esse verde. Todos os verdes estão favorecidos, mas esse verde, que é o verde mais fechado, que é o verde esmeralda, que é o verde folha, é o verde principal da semana. Então, por quê? Porque verde é equilíbrio. Verde é como você trata... Existem duas cores que tratam o nosso coração. O verde, quando você quer equilíbrio, e o rosa, quando você quer trabalhar o amor. Então, o verde vai ser a energia da semana. E aí, quando eu uso, eu estou colaborando para favorecer essa energia do que eu preciso para a semana. Exatamente. Ai, que bom. Acertei. Ótimo. E o arcanjo? O arcanjo da semana é Uriel. Quem é Uriel? É o fogo de Deus. Então, o que que Uriel faz? Se eu estou com algum problema, eu estou com alguma situação que está me confundindo, que está me pegando, ou uma situação que eu preciso de uma solução, esse é o arcanjo. Daniel, não vou me lembrar do nome desse arcanjo durante a semana. Pensa no anjo daquilo que você quer se livrar de problemas, de dificuldades, sabe? Você pode chamar essa semana os anjos que falam assim, anjos, me tirem da dificuldade, anjos, me mostrem um caminho. Porque tem coisas que a gente resolve, mas tem coisas que a gente sabe que a gente precisa de um que a mais. Esse arcanjo trabalha nesse que a mais, nesse movimento a mais, para que aquilo flua. Eu peço e converso diretamente, então, com os meus anjos. Com os seus anjos. Os anjos, essa semana, toda vez que a gente fala do arcanjo, a gente fala do período que os anjos estão. Então, os anjos, essa semana, através desse arcanjo, estão para resolver problemas que você não consegue resolver. Que você percebe que você está sendo engolida, né? Engolido por aquela coisa assim de, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, eu não sei como trabalhar. Aí, aquele engolir é o que você precisa limpar. Alimento da semana. Alimento da semana, lentilha. Lentilha. Lentilha, adoro, gente. Ai, eu gosto também, saladinha fria de lentilha, é tão bom. Mijandra, adoro. Como é que chama? Mijandra, eu sou descendente árabe, gente, eu adoro uma mijandra, que é arroz com lentilha. Mijandra. Mijandra, adoro. Você faz lá aquele arrozinho com lentilha, que incrível, incrível. Eu gosto também. Muito bom. Aroma. Aroma capim-cidreira, porque o capim, ele traz esse efeito de trazer o cítrico e, ao mesmo tempo, o herbal, né? Então, a ideia é essa, é você unir a erva com a parte cítrica. E é muito simples, você pode fazer um chazinho de capim-cidreira, você pode usar um incenso ou até a própria erva, né? Você pegar ali aquele tempero e mexer, sentir o cheiro, aquilo vai trazer um equilíbrio pra você. E é um cheiro tão bom, né? Tão gostoso. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos, então, aproveitar essa sensação boa e mentalizar as nossas perguntas pra semana, né? Primeiro, vamos tirar a carta da semana. A carta da semana. A gente mentaliza o número um e o número dois, uma pergunta pra cada um. Ótimo. Ó, meu Deus, eu tenho uma pra um e pra dois eu ainda não tenho, mas por isso que a gente tira antes, você pode pensar. Posso pensar num tema também, não posso? Pode pensar num tema. Pode pensar por uma pessoa. Carta um e carta dois. Perfeito. Eita, coisa boa. E temos a carta dos aniversariantes também. Vamos tirar a carta dos aniversariantes, então... E já deixar ali ou não? A gente pode tirar e mentalizar já todo mundo pro aniversariante e aí a gente já trabalha essa energia. Então, quem vai fazer aniversário nesta semana, já recebe. Nessa hora, eu peço que você mentalize a captação de todos os aniversariantes da semana pra que você tire a carta. Então, com licença, essa carta já pulou, na verdade, né, Dani? Uau! Acho que já temos uma carta. Eu acho... Nossa, foi... Primeira vez que ocorre isso. Foi um salto. Todo mundo fez assim, pá! Eu ia pedir licença pros aniversariantes e a carta já pulou. Foi incrível, incrível. Então já foi. Essa é a primeira que a gente vibra e tire a carta agora. Mais uma, então. Os aniversariantes, esta semana, teremos duas cartas. As cartas estão aqui e logo em seguida, quando a gente falar de todos os signos, a gente vai trazer a revelação das cartas pra vocês. Perfeito. Rê vai dar um recado e volta, então, pra essa segunda parte dos signos e das cartas. E eu já te convido pra ir com a gente pra mesa. Eu já tô até pensando numa coisa. Você já topa? Eu já topo, porque assim, vocês estavam falando tanto da Larissa Manoela, eu vou pedir pra produção, se me permitir. Pega uma foto só pra mim, já que vocês estão tão na dúvida, deixa as fotos que a gente fala algumas coisas sobre o rosto do pai, da mãe e da Larissa. Isso é muito legal. Isso é chato. Então iremos degustar uma torta de maçã crocante e falar sobre esse assunto. Eu conto depois algumas dicas que eu já tinha visto. E a retrata... Meu amor. Olá, minha linda. Meu amigo observador. Tudo bem? Tudo. Quer dizer que você já tá curiosa pra saber o que... O que você vai trazer de informação a mais dessas histórias todas, né, gente? Tudo que você, olhando pro rosto de uma pessoa, você descobre tudo. Você jura que você tem esse nível de observação? Eu tava vendo o pessoal falando ali, eu peguei, olhei a foto aqui, eu falei, gente, tem coisa que dá pra ser falado, mas eu só vou contar na hora do doce, não vou deixar. Até porque eu tenho que contar uma fofoca aqui, gente, vocês já viram uma apresentadora canceriana? Estávamos na hora da... Ali da... Montagem da mesa? De vez ela pegar, guardar, nada, ela arrumando tudo, limpando a cadeira, ajeitando os pratos, vendo se todo mundo tava com o prato. Não aguento ficar parada. É canceriana, não é virginiana. Virgem, arruma. Ela não, ela queria que todo mundo estivesse ali recebendo. É, mas é gostoso demais isso, né? Participar de todo o processo, né, gente? Fala que impressionante. O nível de observação, né? E com o conhecimento que você tem, então, sobre a espiritualidade, você lê a pessoa, né? Completamente. Isso é lindo demais. Que lê isso, né? Meu amor, vamos começar com os signos, então? Vamos lá. Bora falar dos arianos? Ariane e ariano. Dificuldades vão ser resolvidas através da atitude e da comunicação. E o que acontece? Tem que ser diferente. Às vezes a gente consegue segurar um pouco mais por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente tem como atitude, mas às vezes precisa mudar, precisa mudar, precisa ter uma atitude nova, porque senão eu entendo que resultados diferentes exigem atitudes diferentes. Ok. Mas às vezes você tem uma atitude meio que similar e você tem um resultado diferente. O fato é que esta semana pra Ares é a tomada de decisões, de atitudes diferentes. O que que você quer há muito tempo que você quer fazer e não faz? Sei lá, quero começar uma caminhada, quero começar a cuidar da minha alimentação, quero resolver aquela situação passada que não funcionou. Promessas de fim de ano. Promessas de fim de ano. Promessas de fim de ano, esta semana pra Ares. Ah, então vamos lá, Ares. Olha a carta, a força. Sem se cobrar, sem se pressionar e deixar a coisa acontecer. Tem que ser mais leve, mais suave, isso vai trazer resultados pro signo de Ares. Que bom, e força, né, que precisa pra colocar coisas que tá empurrando com a barriga em prática, né? Exatamente. Boa semana pra você, Arianne e Ariana. Agora a gente fala com o touro. Touro, evitar confusão. Confusões vão surgir. Porque o que acontece? Não adianta, a taurina e o taurino vão ser cobrados essa semana. Ah, vai ter gente falando, vai ter gente mexendo com o emocional taurino. E o que que acontece? Touro, que é um signo extremamente tranquilo, em paz, não é teimoso, não é teimosa, sabe? Não tô entendendo, tô entendendo, gente, olha só. O jeito que ele fala, muito bom, né? Mas não é, você sabe, taurina e taurino, que eu também tenho ascendente em touro. A gente olha, a gente é duro. Quando vem com o pé. E principalmente quando vem criticar a gente, aí... Aí toma chifrada. Aí nós ficamos bravos, nós ficamos bravos, né, Ariana? Né, taurina, né, taurino? Então o que acontece? Veja como ascendente influencia. E essa semana, muita gente vai tentar criticar taurinos e taurinos. Muita gente vai tentar atirar. E a melhor coisa, não entra. Não morde. Não, deixa pra lá. Vamos dar uma olhada aonde que vai mexer aqui a área com o tarô. A carta da temperança dizendo, se una a espiritualidade, ó, deixa. Respira. Eu digo uma coisa que eu falo assim, crítica. Eu acho que ninguém gosta. Conselho, sim. Por quê? Porque o conselho, eu escolho. Você me deu um conselho. Eu escolho se eu quero usar ou não. Crítica é como se você me tirasse a possibilidade de escolha. Então, às vezes, assim, chega pra mim e fala assim, poxa, o que você acha disso? Isso é legal, é um conselho. A crítica vem acompanhada de uma soberba, né? Também. Aí isso já impede muitas vezes de você ouvir, né? Agora, quando você fala, eu acho que você deveria ser assim, eu acho que você deveria escolher assim. Não, eu não acho nada. Eu escolheria assim. Se você muda a forma de falar, já funciona. É verdade. Então segura, taurino e taurino, que essa semana pede, hein? Respira e vai. Ótima semana, taurino e taurina. Agora, gêmeos. Período de mudanças. Olha que delícia. A geminiana e o geminiano vão estar reestruturando coisas, vão estar encontrando situações. E vai ser muito legal. Por quê? Porque eles terão bons resultados. Aquele passado cansativo tá indo embora pro segredo de gêmeos. Então, o que vem são coisas muito boas. Ai, que bom. Novidades boas, geminiano. Olha só, a carta dos enamorados fala exatamente sobre sair do obstáculo. Essa carta, quando se fala de problema, é maravilhoso. Por quê? Porque ela fala assim, você vai encontrar a solução. Então, a geminiana e o geminiano se prepara, porque esta semana e semana que vem, vocês vão ter as portas se abrindo. Então, pode abrir o peito e falar assim, eu vou pra Vitória. Eu vou. Eu vou. Estou indo. Porque o que acontece? Gostei. Os anjos estão fazendo uma barreira na frente dos geminianos, dizendo assim, pode ir. Vai fluir. Vai dar certo. Então, segue em frente, que esse é o caminho. Nossa, que semana boa. Então, não só essa, mas a semana que vem também. E a semana que vem também. Então, o gêmeo está sorrindo. Eu ainda estou, hein? Está com tudo. Quem gostou? Olha a geminiana ali, linda. Quem gostou de ouvir isso? Quem gostou? Uma ali, outra aqui no ponto. E tem uma ali. São três geminianos agora. Olha lá. Olha lá. Mais um geminiano mando. Eita, só boa notícia essa semana. Que delícia. Olha lá. Olha o geminiano ali. Mais um lá no escurinho. É isso. Gostou da carta. Também namorados ainda. Muito bom. Bom, agora a gente parte pra câncer, que está cheio de interessado também. No estúdio. Não é? Cânceriana. Fortalecer os próprios valores. Por quê? O que que acontece? Dá pra perceber que os quatro signos iniciais, existe uma influência sobre pessoas à volta. Então, o que a gente vai ter que lidar mais essa semana é com a nossa espiritualidade, como nos tratamos. Porque as convivências vão estar, não são delicadas, mas sensíveis. E o signo que vai estar mais sensível, e que é o mais sensível, é a canceriana. É o canceriano. Help. Todas as relações, não é só com o câncer. Só que aí o que acontece? A canceriana não gosta de ter relações pesadas, não gosta de ter relação delicada, porque se magoa demais, porque tem aquela coisa que fica sensível, né? E aí dói, né? Pesa. Pesa. Essa é a semana pra câncer. É gostoso. É gostoso. Você vai dar uma carta boa pra nós agora, então? Você vai dar uma carta boa, né? Tira uma coisa bem legal. A papa. A carta da gentileza. Ser gentil, aceitar com gentileza as coisas, fluidez. Porque vai ocorrer isso. Então, é uma semana mais densa a todos. A todos os signos. Tanto é que existe uma coisa, eu sempre faço acompanhamento, tanto aqui na Gazeta, quanto no YouTube. E o que que acontece? Eu tava ali no meu canal vendo, e uma das coisas que ocorreu pra esta semana, a gente vendo ali, é que existe uma sombra, vamos dizer assim, com algo que possa mexer com o emocional de todos os signos. Ah, tá geral, então. Alguma coisa, por exemplo, um pequeno, não é pequeno, a gente nunca pode falar pequeno, um acidente, uma situação climática, uma situação de tensão com comoção pública. Por isso que o signo de câncer, a gente já falou, foi o mais atingido, porque é o signo mais sensível. Mas, falando para todos, nós temos daqui até nove dias exatamente esse processo de ter uma possibilidade de um processo climático, uma dificuldade, de ter uma comoção pública. Algum acontecimento de comoção pública, grande, tá. E é exatamente por causa desse movimento dos planetas. Entendi. Então, prestar atenção nisso. Então, pra cancerianos, a carta do Papa, gentileza, tranquilidade. Tranquilidade, acalmaram. Bora lá falar de leão agora. Leão. Momento de movimentos leves, tranquilo. Então, o que acontece? Ser um pouco mais calmo, um pouquinho mais passo a passo. Porque é uma semana que a leão vai trazer um momento bom, mas com observação. O que é observação? Ah, eu vou fazer um projeto, pega, só faz o checklist correto, tal. Eu vou arrumar a casa, pega, organiza a casa. Eu vou fazer uma receita, pega, põe tudo ali pra você ver a receita. Eu vou conversar com alguém, lembra se você respondeu as mensagens. Se organiza, então. Só isso. Tá. Vai dar muito certo, a semana vai ser incrível pra leão. E essa carta é? Carta do sol. Do sol. Lindo. O mesmo sol que te bronzeia, mas é aquele que te queima nesse momento. Então, é só ter um pouquinho de cautela. Tá bom. Ótima semana pra você do signo de leão também. Agora a gente fala com virgem. Período de reflexão, de racionalidade, assumir o seu próprio poder, buscar a consciência sobre as coisas e não precisa essa semana ajudar ninguém, virginiano e virginiano. Só convive com as pessoas. Por que eu tô dizendo isso? Porque virgem, às vezes, tem aquela coisa de deixa que eu te ajudo a resolver, deixa que eu te ajudo a acertar, deixa que eu te ajudo a organizar. Não, não. Essa semana deixa. Deixa o povo resolver. Deixa o povo resolver. Porque ele acaba se sobrecarregando. Ele vai se sobrecarregar, exatamente. Olha só. Carta da transformação. Cada um cuida do que é seu esta semana pra se equilibrar. Tá. Ah, então, esta é a semana de também ficar mais quieto pro signo de virgem. Tá bom, então. Cuidado. A carta da morte vem pra transformar, né? Pra mudar as coisas. Tá bom. Vamos fazer o seguinte? A Pan tem agora um recadinho pra gente e na volta os signos continuam, né Pan? Vamos, vamos continuar assim. Agora é a vez de Libra. Librando, Librando, esperou até agora. É a sua vez. Vamos lá? Vamos lá. Agir com sabedoria trará ótimos resultados. Só que na área financeira. A parte libriana tá focada no trabalho, no dinheiro, em auxiliar decisões. Então, observe assim. Ah, mas eu sou aposentada. Né? Eu já tenho... Mas o dinheiro vai fluir melhor. As coisas vão surgir. Porque às vezes a aposentada também tem coisa que quebra na casa. Às vezes a aposentada tem gente pedindo dinheiro. Então, quer dizer, não é só o dinheiro especificamente gerado, mas o dinheiro vai fluir melhor nas mãos librianas. Vamos dar uma olhada aqui. E a carta do mago, ela fala assim. Vale a pena investir. Vale a pena focar naquilo que se gosta. E é uma semana muito legal pra Libra escolher coisas como, por exemplo, Ah, eu quero sair, eu quero viajar, eu quero ir num restaurante, eu quero ir num teatro. Essas coisas estão favorecidas para até planejamento. Já sei essa semana. Às vezes você começa o planejamento de uma viagem de final de ano, tá favorecido. Por quê? Porque o dinheiro tá falando assim. Tudo que for investido será equilibrado pra conquista. Hum, tá bom, ótimo. Trabalhe bem o dinheiro então essa semana, Libriano. Agora é a vez do escorpião. Escorpião tá no momento de prestar muita atenção aos sinais, olhar o que tá acontecendo e ver assim. Às vezes a vida, ela nos dá sinais e esses sinais a gente não presta atenção. Às vezes acontece. A gente tá distraído com outras coisas, né? Olhando pro outro lado. Ou a gente quer de mais uma coisa que a gente não sabe nem o que é. Aí se perde. Essa semana vai ser o choque emocional. Então você pegou lá o teu celular. Ah, alguém mandou uma mensagem? Presta atenção. Aí olha pra outro. Ah, mas eu não quero dar atenção. Então tá tudo bem. Então cancela a notificação, sabe aquela coisa? Ah, é a carta do imperador. Exatamente isso. Determinando que você precisa quebrar vínculos, quebrar situações que estão te prendendo. Então, essa quebra vai vir através de sinais. Entendi. Pode ser uma proposta profissional. Pode ser um, vamos conversar sobre o nosso relacionamento. Pode ser um, amiga, vem cá que eu quero falar com você. Então sempre vai ter alguma coisa que vai dar um sinal a escorpião. Presta atenção. Eita escorpião, precisa ligar o radar, sintonizar direitinho essa semana. Exatamente. Boa. Boa semana pra vocês. Agora a gente fala com o sagitário. O signo que vai estar mais delicado, junto com o câncer, são os dois. Ah, para, meu marido é sagitário. Eu sou câncer, faço o que essa semana? Hoje tá férias. Eita que agora vai ser bom essa casa. Ai, que medo. Vamos trabalhar com a ruta, gente, capim-cidreira, né? Fala tudo, vai, tô preparada. Porque sagitário é a semana do cansaço, a semana de estresse, a semana de se acalmar, sagitariano e sagitariano. Eu diria pra sagitário ficar na paz essa semana. É. Ai, relaxa. Vou falar pra ele meditar todo dia. Medita. Ai, mas tá lá o pessoal brigando, não quero entrar. Ai, pediu pra fazer um super projeto essa semana, eu faço, mas devagar. Entendeu? Semana que vem. É pra dar uma segurada, exatamente. Ai, vamos conversar, relacionamento, não quero. Você entende? Porque o que acontece? É uma semana de resguardo a sagitário. E, gente, resguardar não é problema. Eu digo uma coisa assim, às vezes você tem que se permitir a dar um tempo pra você. E tem aquele momento que você fala, não, tá tudo bem, eu quero ficar quieto hoje. Não todo mundo passa por esse momento, né? Ah, mas tem muita gente que se cobra, né? Ai, não posso. Dá uma parada. Entendeu? Então a semana pra sagitário, ela é um pouco mais densa. Certinho, ajuda aí. Olha só. Carta da torre. Briga, confusão, problema, dificuldade. Eita, meu Deus. Ó, sagitário. Uma dica, apesar de eu ter brincado, uma coisa que eu faço, por exemplo, e eu gosto muito da erva, pra quem gosta desse tipo, todo o processo de ervas, ele traz um poder. A ruda é uma erva que você não utiliza nunca em chá, entendeu? Você tem que ter um pouco de cuidado, ela é mais aromática. Se você tiver um pezinho de arruda perto de você e você passar a mão na ruda, aquele cheiro te traz um... Tipo uma blindagem, uma barreira. Não precisa nem fazer um banho, então. Não precisa fazer nem um banho. Só de passar por ela, mexer. Porque se você passar perto da ruda, ela já conversa com você, né? Então... Passa a mão assim, pá. Aí você quiser, mas eu quero um pouquinho mais. Pega um galinho e você passa no peito, passa na nuca. Acabou. Tá. Fácil. Fácil. Fazer um arranjo e colocar na mesa dele essa semana. Isso aí, de vez em quando, ele chegou lá de manhã, sabe o que ele faz? Não precisa nem tocar às vezes na erva, gente. É só daquela chacoalhada na erva, ela já solta o aroma. Acabou. Boa. Bora seguir. Tá bom. Boa sorte, então, Sagitariano e Sagitariana. Agora é a vez de Capricórnio. Vamos lá. Capricórnio, momento de crescimento, trazendo força, crescimento, evolução, entusiasmo. Então, Capricórnio está numa semana boa e, lógico, que utilizar a intuição, gerar a vontade, o equilíbrio, vai trazer mais poder, entendeu? Então, quer dizer, vou tomar atitude, vou olhar a minha intuição, as coisas vão fluir. Capricórnio está excelente para essa semana. Ai, que coisa boa. Aproveito, então, essa energia maravilhosa. E aí, de Capricórnio, a gente pula para Aquário. Aquário está pedindo equilíbrio, dedicação. É uma semana mais calma. Vamos devagar, vamos em paz, tal. Então, é legal a Aquariana e o Aquariano estar mais dedicado às coisas que têm que ser feitas no trabalho, na casa, com amor e paz. Calma, é outro signo de resguardo. É outro signo, menos do que Sagitário, mas é outro signo que também fala, calma. Segura. Você está correndo muito? Não, porque essa semana não vai dar certo. Então, vai devagar e mantém o equilíbrio e aí vai dar tudo certo. Tá bom, linda semana para você. E a carta para Aquário? Carta do julgamento. Olha só. Carta do julgamento dizendo exatamente, né? Reavalie aquilo que vai ser importante, mas aquilo que é importante se dedique. Isso. Não dá para esperar resultados essa semana para Aquário também. É? É. Semana, então, para esperar um pouquinho. Esperar um pouquinho. Tá bom, isso passa, né? Agora é a vez de peixes para a gente encerrar o Zodíaco. Fase de boa sorte, trazendo crescimento, novidades, evolução. Então, as piscianas e os piscianos vão estar fluindo. As coisas vão estar acontecendo para eles. Bons encontros, amizade. Então, quer dizer, há um momento de evolução ao signo de peixes. Olha a carta da Imperatriz trazendo evolução. Então, é bom para o amor, é bom para o trabalho, é bom para o dinheiro. Então, é um signo que também está em fluidez e está se dando muito bem essa semana. Pois é, boa, pisciana e pisciana. Aproveito, então. Semana ótima para vocês. Vimos que os dois principais foram gêmeos e peixes, né? É. Bem, bem, legal. Que estão bem, estão ótimos, né? E os moros cuidados. Câncer e sagitário. E aquário, mais ou menos. Aquário, mais ou menos, ali. Boa. Tá bom. Mais ou menos. Mais ou menos, ali, né? Para mim, é isso. Agora, aniversariantes? Vamos, aniversariantes, uma carta pulou e a outra carta, nossa querida Pâmela, ficam as duas. A carta que pulou foi Seja Franco e a carta que a Pâmela tirou foi Diversão Junto a Todos. Quando sai duas cartas, é que a mensagem é coligada. Então, o que acontece? Olha só o que será o seu ano. Será um ano de verdade e equilíbrio, mas de muito prazer. Assuma os seus desejos. Quando sai essas duas cartas, olha o que eu vou trazer para você, aniversariante, aniversariante. Tenha certeza do que você quer, porque você vai conquistar. O que vai te trazer alegria? O que vai te trazer felicidade? Pode colocar na tua mente, determinar. Aquela hora de soprar a velhinha, só pede o que você realmente quer. É, porque vai trazer alegria. E o ano será assim. Toda vez que nesse ano tiver alguma coisa que parar você, pode prestar atenção. Ó, não é por aqui, porque Deus está ouvindo o seu chamado, Deus está te trazendo glórias. Nossa, que bacana. Isso é incrível. Então, não dá para esquecer esse conselho, hein? Na hora de soprar a velhinha, mentalize. Mentalize o que você realmente quer. Determina o que você quer. Nossa, que maravilha. Parabéns a todos, muitas felicidades. Feliz aniversário a todos. Agora, a gente vai saber quais são as cartas da semana, que eu já mentalizei enquanto eu estava ali do outro lado do estúdio. Cartinha número 1, trazendo o que para a gente? Carta de número 1. Carta do Imperador. Incrível, incrível. É uma carta que fala sobre conquista, projeto, viagem, evolução, crescimento. É uma carta que determina, pode ir em busca da tua vontade, do teu sonho. É uma carta que só no amor ela pede assim, não cobre, não se ache mais do que o outro. Se ache em equilíbrio com a pessoa amada. Ou busque uma pessoa em equilíbrio com você, se você está buscando um amor. O fato é que essa carta é um baita sim, é uma coisa extremamente positiva e traz grandes resultados. Ah, que bom, adorei. Vou fechar minha viagem, gente. Vocês que esperaram 17 semanas para isso ocorrer. Gente, foram 14 semanas falando não, 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 não. E você mentalizou nessa agora? Faz três semanas que está saindo sim. Está na hora, então. Você viu como que você faz o Tarot Responde? É assim. Três semanas de sim? Fecha logo. 14 semanas dizendo não, né? E três de sim. Ah, e três de sim, agora está pronto. É, agora. Agora eu já vou programar tudo certinho. Ai, a gente vai ficar com saudade. A gente vai para dois. Carta dois, conta. Olha só. A temperança, gente, essa temperança aqui, aí ficou linda. A temperança, ela fala sobre um processo de proteção espiritual. O que você trabalhar espiritualmente vai funcionar? Este mês incrível ainda, porque a gente está no mês da lua azul, a gente está no mês mágico, né? Lembra? Só daqui 14 anos que teremos um mês tão poderoso magicamente como esse. Então, você tem um desejo, trabalha um ritual, trabalha um processo mágico, trabalha uma energia, você terá o que você quer. Pode ser a venda de uma casa, pode ser a saída de um processo jurídico. O fato é que essa carta, ela abre portas, mas como ela é o anjo, que é a temperança, é a carta que determina a espiritualidade, precisa estar envolvida para que esta tua pergunta seja um sim. Nossa, que bom. Gente, eu amei as duas cartas. Que maravilha. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu amei. Agora é o seguinte, você vai para a mesa com a gente daqui a pouquinho para comer tortinha, né? Hum, porta de maçã, aliás, dá uma olhada. Porta de maçã crocante, olha a cara dela. Ai, meu Deus. É aquela que a Pam falou lá no começo do programa, que quem tinha com uma bola de sorvete do lado, meu Deus do céu. Não é? Maravilhoso. É vida. Mas enquanto isso, a gente já passa os canais para o pessoal falar contigo. Arroba Daniel Atala Oficial, Atala com dois L's, Arroba Daniel Atala Oficial. E o site www.ritualdaluazul.com.br. É isso, meu querido? Exatamente. A gente está fazendo todos os dias no Instagram. Eu estou fazendo um trabalho de elevação espiritual. Só você me seguir no Instagram, todo dia tem uma dica de elevação espiritual. Eu faço um post para as pessoas elevarem a espiritualidade. E lógico, gente, Ritual da Lua Azul, nós vamos estar juntos. É só você acessar o site, Ritual da Lua Azul, vai ser incrível. E lá na mesa, Daniel Atala vai falar para a gente o que mais você avaliou na fisionomia da família. Tem uma coisa que eu vou até te falar. Vou até sentar. Aquela parte aqui, vou falar só na mesa. Vou falar só na mesa, mas tem um negócio aqui no rosto da mãe dela. Que diz? Vocês não vão acreditar. Vai por mim. Vai estar aqui, ó. Vou contar só lá. Tá bom. É isso. Maravilhoso. Até daqui a pouco, meu querido. Tchau, tchau.